Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, quero vos convidar a abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto os irmãos procuram o texto sagrado, eu quero externar a Deus a minha gratidão em uma vez mais ter a oportunidade de aqui nesta casa de oração, nossa igreja mãe, trazer a sua santa palavra à igreja do Senhor que estará aqui reunida. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança, não é fácil estar aqui hoje, neste culto de terça-feira, onde todos nós costumamos estar para ouvir o nosso querido pastor a nos alimentar com a santa palavra de Deus, mas aprove o Senhor estarmos aqui, eu agradeço a Ele pela confiança e agradecendo a Ele, eu quero também louvar a Deus pela vida dos nobres companheiros que estão aqui em nossa retaguarda, nos ajudando e intercedendo por nós esta noite. E a igreja do Senhor que aqui está, que os irmãos, à medida que forem recebendo a sua poção, você possa adorar o Senhor e glorificá-lo pela palavra de Deus que será transmitida a vós. Amém, queridos? Quem achou Ezequiel, capítulo de número 37, versículos do primeiro, estaremos lendo até o versículo de número 10. Assim está escrito, Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, E me disse, filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, E porei nervos sobre vós, E farei crescer carne sobre vós, E sobre vós estenderei pele, E porei em vós o Espírito, e vivereis, E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, E ouvi um ruído, Enquanto eu profetizava, E eis que se fez um rebuliço, E os ossos se juntaram, Cada osso ao seu osso. E olhei, E eis que vieram nervos sobre eles, E cresceu a carne, E estendeu-se a pele sobre eles, Por cima, Mas não havia neles Espírito. E ele me disse, Profetiza ao Espírito, Profetiza, Ó Filho do Homem, E dize ao Espírito, Assim diz o Senhor Jeová, Vem dos quatro ventos ao Espírito, E assopra sobre estes mortos, Para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, Então o Espírito entrou neles, E viveram, E se puseram em pé, Um exército, Grande e extremo. E todos dizem o que, irmãos? Amém. Toma os nossos assentos. Meus queridos irmãos, Nós estamos diante de um texto sagrado, Que ele é conhecido de todos nós. Estamos diante de um livro, Ou de um dos livros, Mais difíceis, Ou mais difícil de ser interpretado, Que é o livro do profeta Ezequiel. Sabemos, Que a Bíblia, Ela é composta, De três linguagens. A linguagem literal, A linguagem figurada, E a linguagem alegórica. E por isso entendemos, Que este livro do profeta Ezequiel, Em sua maior composição, Ela é composta, De visões e profecias. E em sua maioria, De mensagens alegóricas. Assim entendemos, Assim entendemos, O tamanho e o grau, Da dificuldade, De interpretação deste livro, Pois as visões contidas, Aqui no livro do profeta Ezequiel, São visões misteriosas, São visões profundas, Aleluia. E este homem, A quem quando Deus se dirige a ele, Aqui neste capítulo 37, O diz, Filho do homem, Este homem chamado Ezequiel, Quando Deus o chama, Para o exercício do ministério profético, Estando ele ali, Às margens do rio Kebá, Ele viu o céu se abrir, E quando o céu se abre, Ele tem grandes visões, De Deus. E as visões, Que este homem tem, É acerca, De um povo, Que estava cativo, Na Babilônia. Porém, O que eu acho interessante, Em muitas visões, Que Ezequiel tem, Esta visão, Em que lemos, Do vale dos ossos secos, Ela é uma visão, De fácil interpretação. E porque eu digo, Que ela é uma visão, De fácil interpretação, Porque no versículo 11, O próprio Deus, Ele explica ao profeta, Ele explica a este homem, O que ele está vendo, Nesta visão, Do capítulo 37. E o que é que diz, O versículo 11, Do capítulo 37, De Ezequiel. O Senhor disse ao profeta, Filho do homem, Estes ossos, São toda a casa de Israel. Eis que dizem, Os nossos ossos, Se secaram, E pereceu, A nossa esperança, Nós mesmos, Estamos cortados. Então, Entendemos, Quando lemos, Este capítulo 37, Que, Ezequiel, Entende esta visão, Porque, Porque o próprio Deus, Lhe explica, O que ele está vendo, A Bíblia Sagrada, Queridos, Ela vai nos mostrar, Dentro desse contexto histórico, Em que acabamos de ler, Acerca, Dos filhos de Deus, O povo de Israel, Que Israel, Se afastou de Deus, Israel, Abandonou, Os preceitos divinos, Não foi Deus, Que se afastou, De seu povo, Mas foi o seu povo, Que se afastou, Do Deus, Que o chamou, E quando Israel, Se afasta de Deus, Israel, Adoece, E esta doença, Espiritual, Faz com que este povo, Dê fim, Chegando, Ao ponto, De morrer, Espiritualmente, Capítulo 37, Ele vai nos mostrar, Exatamente, A condição, Espiritual, Em que este povo, Se encontrava, Mortos, Espalhados, Sobre a face, De um grande vale, Aleluia, Entenda, Que o texto sagrado, Nos diz, Que este vale, Repito, Representa, A situação, Espiritual, Em que, Vivia, A nação, De Israel, Foram eles, Que por se afastarem, De Deus, Chegaram, A esta situação, E meus amados, Irmãos, Nós queremos, Com a ajuda, De Deus, No capítulo, Em que lemos, Mostrar, Deus, Chamando o profeta, Para, Contemplar, Esta visão, Do vale, De ossos secos, E, Também, Queremos, Extrair, Deste texto, Sagrado, Algumas lições, Que Deus, Tem, Para nós, No vale, De ossos secos, Aqui, Está, Uma brevidade, Ou, Um resumo, Do livro, Do Ezequiel, E, Principalmente, Deste capítulo, De número 37, A visão, Que este, Homem, Tem, A visão, Em que Deus, Lhe dá, A visão, Em que Deus, O faz, Ver, A situação, Espiritual, De seu povo, E, Meus queridos, Irmãos, Eu quero, Neste, Exato, Momento, Extrair, A primeira, Lição, Porque, Quando eu soube, Quando o nosso, Pastor, Nos informou, Que estaríamos, Hoje aqui, Na mesma hora, Deus, Falou, Ao meu coração, Acerca, Deste texto, E, Nos deu, Revelações, Na sua palavra, Para transmitir, A igreja, Do Senhor, Que estar aqui, Presente, Esta noite, E, A primeira, Lição, Que eu tiro, Deste capítulo, Trinta e sete, Está, No versículo, De número, Primeiro, E, Eu gostaria, Que se colocasse, Em tela, O capítulo, Trinta e sete, E o versículo, Primeiro, Que assim, Está escrito, Veio, Sobre mim, A mão, Do Senhor, E olha, O que o profeta, Continua a dizer, E o Senhor, Me, E o Senhor, Me, Me, Levou, Em espírito, E ele, Continua a falar, E me pôs, No meio, De um vale, Que estava, Cheio, De ossos, A primeira lição, Que eu tiro, Aqui, Desse texto, É, Que o profeta, Não escolheu, Está no vale, Se Deus, O perguntasse, Se ele, Queria ir, Aquele vale, E ter uma visão, Como esta, Em que ele, Estava tendo, Provavelmente, Ele, Não aceitaria ir, O profeta, Não vai ao vale, Porque quer, O profeta, Não está, No meio, De um vale, Cheio, De ossos, E observe, O texto, Que Deus, Não o levou, E o colocou, Nas beiradas, Do vale, A bíblia, Diz, Ele mesmo, O profeta, Dizendo, Que o Senhor, O levou, Ele disse, Veio, Sobre mim, A mão, Do Senhor, E me levou, E me pôs, No meio, De um vale, Aleluia, O profeta, Não escolheu, Estar ali, Foi Deus, Que o levou, Ao vale, O profeta, Não escolheu, Estar no meio, Daqueles ossos, Foi Deus, Que o colocou, No meio, Daqueles ossos, E aqui, Eu já extraio, A primeira verdade, Para os nossos, Corações, Esta noite, Cadê a mão, Deixa eu perguntar, Antes de aplicar, Aleluia, Nos ajude, Nesta noite, Interagindo, Com a palavra de Deus, Quem é profeta, De Deus aqui, Quem se sente, Profeta, Chamado por Deus, Levante a sua mão, Mas levante bem alto, Mesmo assim, Que você está, Na presença de Deus, Você é profeta, Então eu aprendo, Ezequiel, Está me dizendo aqui, Que profeta, Ele não vai, Para onde ele quer, Aleluia, Profeta, Não vê o que quer, Profeta, Que é chamado, Por Deus, Ele vai, Para onde, Deus, Quer que ele vá, Profeta, Que é chamado, Por Deus, Ele vê, O que Deus, Quer que ele veja, E é por isso, Que nós lemos aqui, Ezequiel, Dizendo, A mão do Senhor, Veio, Se nós, Fossemos aqui, Pensar, Ezequiel, Estava dizendo, Eu não quero ir, Mas Deus disse, Você vai, A um vale, De ossos, E Deus o leva, E ele, Eu posso pensar, Ele dizendo, Senhor, Me deixe aqui, Na beirada do vale, Não, Você vai, Para o meio, Do vale, Eu quero você, Neste vale, E deixa eu dizer, Uma coisa, Querida igreja do Senhor, Vales, Fazem parte, Da vida cristã, Quem nunca enfrentou um vale, Quem nunca esteve no vale, Aleluia, E nós, Dois ou outra, Estamos dentro de um vale, No meio, De ossos secos, E escuta isso aqui, Vale de ossos secos, Representa, A falta, Representa, A ausência de esperança, Vale de ossos secos, Representa, A impossibilidade, De solução, Vale de ossos secos, Representa, Aquilo que nós, Não podemos fazer, Com nossas forças, Mas, Deus, Pega, Ezequiel, E o leva ao vale, E coloca no meio de ossos, Deixa eu dizer, Você profeta, Esse vale aí, Foi Deus que lhe levou, Você não queria, Mas, Deus lhe levou para o vale, Você não queria estar no meio, Desta situação, Mas, Deus lhe colocou, Nesta situação, E deixou entregar, Uma palavra de Deus aqui, Deus não te levou a este vale, Para te matar neste vale, Deus lhe levou a este vale, Para lhe mostrar, Que Ele é Deus, E Ele é grande, E age no meio do vale, Aleluia, Deus te leva a este vale, Escute-me, E reaja, Dando glória a Deus, Nesta noite, Deus te levou a este vale, Para dizer, É seco, É, A impossibilidade, Ah, Mas eu te coloquei aí, No meio destes mortos, Para te dizer, Eu sou Deus do impossível, E eu te coloquei aí, Para usar você, No meio desta diversidade, Quem pode levantar a mão, E glorificar o nome, Do Deus dos céus, Ele não queria instalar, Muito menos no meio, E olha o que Ezequiel continua, Olha o que Ele diz, Volta o versículo primeiro, Por gentileza, Quando Deus o coloca no meio, Daquele vale, Ele diz, E Ele me pôs no meio do vale, Qual é a primeira, O primeiro diagnóstico, Que Ele faz, Estava cheio de que a igreja? Foi fraco, Estava cheio de que a igreja? Foi o primeiro diagnóstico, Do profeta, E Ele no meio parado, Naquela visão tenebrosa, Naquela visão feia, Porque quem quer estar dentro do meio, De um vale de ossos, Onde só há ossos espalhados, Ninguém, Aí no versículo de número dois, Coloca o versículo dois em tela, Aí Ele diz assim, Leia para mim igreja, Até a parte deles, A primeira parte do versículo, Toda a igreja bem forte e bonito, Um, dois, três, E me fez andar ao redor deles, Para aí, E me fez andar ao redor deles, Você prestou atenção, Que foi o que o profeta disse? Nós podemos aqui pensar, Deixa eu pensar com o texto, Deus dizendo, Está no meio? Estou Senhor, Agora ande, Para onde? Ande no vale, Não quero, Ande no vale, Profeta, A visão é feia, Para que eu vou andar aqui Senhor? Você não vai andar não, Coloca o texto em tela, Não diga não, Por gentileza, Você não vai andar não, Ah, Pois eu vou fazer você andar, Neste vale, Para você ver, A real situação, Em que se encontra, Este vale, Aí Deus pega o profeta, Ande, Em toda a extremidade deste vale, Ande, Vá lá para o sul, Venha para o norte, Vá para o leste, Vá para o oeste, Ande, 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 E quando o profeta anda, É Deus que o conduz, É Deus que leva, Aleluia, Porque eu aprendo aqui, Quando nós estamos no vale, Nós queremos baixar a guarda, Quando nós estamos no vale, Queremos ficar prostrados, Escutem esta palavra de Deus, Que Deus não me deu nenhuma palavra, Sem que alguém precise desta noite, Primeiro, Deus te colocou neste vale, Para mostrar que Ele é Deus, E o resto é conversa, Deus te colocou também neste vale, Para mostrar para você, Que Ele vai fazer um reboliço, Dentro deste vale, Ele vai fazer coisas grandes, Dentro deste vale, Para que você glorifique o nome dele, Vale, Não é lugar de profeta prostrado, Profeta não pode ficar prostrado, E nem parado no vale, Aí Deus diz, Você vai andar, Você vai andar, Você vai andar, Receba esta palavra, Deus está dizendo, Não é para ficar parado, É para andar para lá, É para andar para cá, É para andar ali, É para andar acolá, É Deus que vai mover você, Neste vale, Para que você veja a real situação dele, Quando o profeta anda, Aí ele tem o verdadeiro diagnóstico, Olha aí o que diz o versículo 2, E me fez andar ao redor deles, Aí ele tem o verdadeiro diagnóstico, Aí ele diz assim, Eis que era mui, Que era mui, Sobre a face, Ele percebe, Deixa entender, Ele percebe que havia mais osso do que ele pensava, Quando ele volta, Aí Deus diz, Tu viu, Ezequiel, Me diz qual foi a visão, Ele diz, Senhor, Tem osso demais, É muito osso na face do vale, E o que tu percebeu mais, Que os ossos, Estão sequíssimos, Não há esperança, O negócio aqui é grave, A coisa aqui é séria, Aí Deus imediatamente pergunta a ele, Eu tenho uma pergunta a te fazer, Homem de Deus, Faz Senhor, Estes ossos aí, Que você disse que estão espalhados, Estes ossos que você disse, Que estão sequíssimos, Você sabia, Que um dia isso aí foi vivo, Que um dia isso aí eu estava vivo, Mas agora estão mortos, Eu te pergunto, Poderão, Reviver, Estes ossos? Poderão viver? Ele olha a situação e diz, Senhor, Tu me perguntaste, Como tu me perguntaste, Tu tem a resposta, Aleluia, Aleluia, Eu não vou dizer nada, A respeito disto, Porque se eu disser, Escute isso aqui irmãos, Vem comigo adorando a Jesus, Que já vai estar se revelando, Nesta noite, Se eu for falar, Uma palavra a respeito, Do que eu vi, Vai ser a minha palavra, Aleluia, E eu como um homem, Não tenho a última palavra, Aleluia, Levanta a mão, Para receber esta palavra, De Deus para você, Quem tem a última palavra, Não é juiz, Quem tem a última palavra, Não é políticos, Quem tem a última palavra, Deste vale, Não é satanás, Quem tem a última palavra, Deste vale, É Deus, Que tem a última palavra, Aleluia, Me ajuda a interagir, Que tem crente dormindo, Eu estou vendo daqui, Toca nesse crente assim, Sacode ele mesmo, Sacuda, Não conhece, Pega nele, A última palavra, Diga, Eu não estou ouvindo você dizer, Diga a ele, A última palavra, A respeito deste vale, Quem tem, É Deus, É Deus, É Deus, Alguém disse, Já morreu, Alguém disse a você, Ore mais não, Que não tem jeito, Alguém disse para você, Que é causa perdida, É mentira de satanás, Hoje, Eu nem imaginava, Que estaria aqui, Mas eu venho portando, A palavra de Deus, Para você, Deus está dizendo, Eu lhe coloquei, Neste vale, Para lhe mostrar, Que eu vou trazer a vida, Aquilo que não tem vida, Trarei a existência, Aquilo que não existe, E quem pega esta palavra, Adora, 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 Levanta a tua mão, E glorifica, Ao Deus dos céus, Esta noite, Aleluia, 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 Amandai, Asorebecaia, Namacida, Glória, Aleluia, Glória, Glória, Irmão, Estou sentindo Deus, Aqui nesta noite, Glória, Chegou pessoas, Dizendo, Fale comigo, Senhor, porque eu não escolhi este vale eu não escolhi estar no meio dele foi o Senhor que me levou e eu ando para lá e eu ando para cá e eu vou para frente, vou para trás e não vejo saída eu só vejo o problema aumentar e cada vez que eu ando eu vejo a dificuldade maior aleluia, mas Deus está abradando neste altar dizendo eu vou soprar o meu vento neste vale tu verás o que eu vou fazer meu nome será exaltado o glória mudou sentido a graça de Deus de esta noite aleluia, aleluia, aleluia aleluia aquele filho que alguém disse a você ore por ele, mas não porque Deus só coloca olha isso aqui Deus só coloca osso seco na mão de Ezequiel entendeu não? Deus só dá osso seco a Ezequiel aleluia porque Ezequiel não desiste alguém diz para que tu vai orar por este osso aleluia aleluia mas o mistério é entre Deus e Ezequiel o mistério é entre Deus e você aleluia alguém já mandou você desistir foi essa palavra que Deus me deu em oração esta madrugada para dizer a alguém aqui nesta noite você que nos assiste através desta transmissão alguém lhe disse desista ore mais não para que tu está orando por isso e você ainda continua orando e Deus está dizendo continue orando continue orando continue orando continue orando continue orando continue orando que eu vou liberar a palavra de vida e este osso vai voltar a viver outra vez aleluia 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 e a Bíblia diz que ele diz Senhor tu sabes Senhor só tu sabes a última palavra é tua a última palavra é tua sobre esta situação sabe o que é que eu acho lindo irmãos? que Deus poderia dizer a Ezequiel o seguinte já que tu disse que a palavra é minha já que tu disse que sou eu que vou resolver então fica aqui do lado e contemple o que eu vou fazer Deus não disse isso Deus olhou para Ezequiel e disse a ele homem de Deus ou melhor filho do homem profetize aleluia não você não entendeu não aleluia você está no culto hoje a noite? está no culto? você está entendendo esta palavra? está entendendo? aleluia vai ter mudança quando você começar a profetizar aleluia talvez você disse pastor eu já falei tanto eu já disse tanto eu já dei tanto conselho mas não é mais os seus conselhos não é mais a sua palavra porque ossos secos não ouve você não ossos secos não ouve a palavra de homem não ossos secos nunca vai ouvir o seu conselho mas ossos secos ele ouve a palavra de Deus talvez você não entenda vou repetir ossos secos quando Deus fala ele tem que ouvir o bradar de Deus e deixa eu liberar uma palavra levanta a mão para o céu Deus está liberando o seu brado e ossos secos hoje vai ouvir a palavra de Deus aleluia não tem o que diz assim? vai ter mudança na tua casa oh irmãos Deus está dizendo hoje hoje vai ter mudança hoje vai ter ruído lá dentro do teu lar oh aleluia oh igreja glorifica cadê o glória desta igreja cadê o aleluia desta igreja oh xe Deus vem pra dar neste vale tu estás aqui vai ter ruído lá do outro lado porque Jeová vai bradar vai bradar vai bradar quem recebe esta palavra levanta a mão e adora a Jesus Cristo que está falando aos nossos crenças oh glória oh glória oh glória quem tem glória dê glória a ele quem tem aleluia dê aleluia a Jesus quem tem glória dê glória a ele porque Deus está se revelando nesta noite para nós através da sua santa e gloriosa palavra aí o Senhor diz filho do homem oh filho do homem eu não te coloquei neste vale para eu fazer eu te coloquei aí porque eu vou usar você não você não entendeu não sabe porque você está dentro deste vale sabe porque Deus lhe colocou no meio sabe porque Deus está te mostrando que você eu não quero ver homem se eu ver eu vou desistir mas Deus está lhe mostrando é porque Deus vai usar é você aleluia glória Jesus Deus colocou este osso seco na tua mão porque é a você é você que Deus vai usar é a tua boca que ele vai usar é as tuas mãos que ele vai usar aleluia 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 aí o Senhor diz assim filho do homem profetiza parece que eu vejo Ezequiel olhando assim e dizendo profetizar para quem profetizar para quem Senhor eu não estou vendo gente viva aqui profetizar para vivo é fácil profetizar para vivo tem muita gente profetizando eu quero ver você profetizar para osso seco e osso seco ressuscitar aleluia profetiza para quem Senhor não tem vivo não é para vivo não profetiza esses ossos e diga a ele osso seco alça a palavra do Senhor e tu verás o que vai acontecer dentro deste vale aleluia sabe o que Deus me diz aqui esta noite para você que nos assiste para você que está aqui você deu conselho até hoje não foi? você deu palavras até hoje não foi? você deu recomendações recomendações a este teu filho que antes pregava e morreu e não é mais nada hoje está no mundo perdido não foi? você deu palavras e conselhos até hoje e sofre com este casamento não é? mas Deus está dizendo aqui através da minha vida que você vai mudar a forma de agir você não vai dar mais conselho você não vai dizer mais as suas palavras você vai olhar para este osso seco e vai dizer quando ele estiver dormindo ou quando ele entrar em casa você vai mirar nos olhos dele e vai dizer osso seco ouça a palavra do Senhor Deus mandou te dar uma ordem ele vai pegar você ele vai te tirar desta situação ele vai fazer tu voltar a pregar de novo ele vai fazer tu cantar de novo osso seco ouça a palavra do Senhor aleluia aleluia você vai profetizar a palavra glória a Jesus quando o osso seco estiver dormindo você vai botar a mão sobre ele Jesus eu profetizo a palavra do Senhor receba a vida eu profetizo vida eu profetizo restauração eu profetizo libertação irmão Deus está se revelando quem está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite Deus vai lhe usar e este vale sofrerá uma grande mudança glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus que Deus vai fazer um rebuliço hoje aleluia glória a Jesus eu não sei se você está aqui neste culto está ouvindo Deus pra dar não sou eu não é a palavra de Deus que está bradando nesta noite aos nossos corações aleluia veio a palavra do Senhor ao profeta e disse ministra sobre estes ossos a minha palavra e quando tu ministrar a minha palavra esse osso vai ter que ouvir o meu bradar este osso vai sofrer mudança este osso vai voltar a ser aquilo que era antes aleluia glória a Jesus aleluia 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 olha o que diz o versículo de número quando é librador glória a Jesus versículo 7 do capítulo 37 porque aqui Deus usa dois processos de restauração o primeiro processo que Deus se utiliza para restaurar é a palavra profetiza homem de Deus a palavra e diga estes ossos ossos secos ouvi a palavra de Deus é o primeiro agente da restauração que Deus se utiliza neste processo a palavra e quando ele profetiza eu quero que esta igreja leia para me ajudar e interagirmos juntos com o texto leamos no 3 1 2 3 então pode ser melhor pode ser melhor no 3 1 2 3 então para aí a primeira coisa que aconteceu quando ele profetizou a palavra houve um ruído barulho houve um ruído no vale deixa o texto em tela foi imediato diga comigo foi imediato quando você profetizar sobre este osso seco que tanto te perturba entenda a profundidade da revelação de Deus para você nesta noite quando você profetizar sobre este osso seco profetize hoje quando você chega em casa você não aguenta mais profetize hoje diga osso seco eu profetizo tendões eu profetizo carne eu profetizo pele eu profetizo restauração osso seco ouça a palavra de Deus e o ruído vai ser imediato porque onde a palavra de Deus ela entra ela produz algo imediato imediato a primeira coisa que aconteceu foi um ruído logo após o ruído aconteceu outra coisa continuemos a leitura enquanto eu profetizava eis que se fez um rebuliço continuemos e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso imagina aquela cena e o que eu acho bonito aqui é que o osso que se juntava ao seu osso era do mesmo esqueleto ou seja Deus não trabalha com nada trouxe o anormal Deus trouxe o osso original para se juntar ao seu osso e foi se juntando sabe o que é isto sabe o que é que eu aprendo com isto aqui que eu anotei aqui na minha meditação ajuntamento de ossos fala de processo que é isso pastor é tudo que estava fora do lugar voltando ao seu lugar original você não entendeu não glória a Jesus o que está fora do original vai ter que voltar a ser como era antes me explica melhor pastor morreu virou osso cantava e não canta mais morreu virou osso era um pregador e não é mais morreu morreu virou osso era um profeta e deixou de ser morreu virou osso era um levita e deixou de ser mas sobre a palavra de Deus quando você profetizar vai ter que voltar aquilo que era antes se era pregador vai voltar a ser se era cantor vai voltar a ser se era profeta vai voltar a ser porque vai voltar a ser como era quem pode levantar a mão e adorar o rei dos céus aleluia aleluia deixa eu partir para finalizar coloque em tela o versículo o versículo de número 6 aliás versículo 8 todos leamos o 8 no 3 agora e olhei e eis que vieram nervos sobre eles e o que mais e cresceu a cara e o que mais e estendeu-se a pele e o que mais sobre eles por cima escuta isso para aí sabe o que é que é isto aqui tendões e carnes fala de estrutura primeiro Deus a junta traz de volta as suas origens por em ordem depois que acontece o ajuntamento vem os tendões e a carne que falam de estrutura agora já não era apenas um esqueleto porque se formos olhar o vale o vale tem três estágios ossos estrutura e um corpo mas sem vida e nós vemos aqui que tendões e carne fala de estrutura parecia ser gente mas não era ainda e o texto diz versículo 8 e olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu carne e estendeu-se o que a igreja a pele pele eu estou correndo por causa do tempo fala de aparência fala de beleza fala de formosura a palavra quando veio trouxe ruído a palavra quando veio ela colocou o que estava fora de lugar fora de ordem no lugar e em ordem a palavra quando soprou naquele vale através da boca do profeta trouxe tendões e trouxe carne formou-se a estrutura a palavra soprada no vale trouxe a pele que tinha aparência que tinha formosura que estava belo aí o senhor pergunta ao homem de Deus e aí Ezaquiel como é que está no vale ele disse agora tem gente porém sem vida tem gente mas morta tem gente mas não é não fala tem gente mas não ver ainda tem gente mas não se move aí Deus disse ah pois nós vamos agora faz uma coisa porque Ezaquiel diz versículo 9 e ele me disse agora tu vai fazer diferente tu vai profetizar ao espírito aleluia 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 porque não adianta somente irmãos a palavra tem que ter a palavra e o espírito junto aleluia porque não adianta ter só o corpo sem vida corpo sem vida não dá glória corpo sem vida não dá aleluia corpo sem vida não reage corpo sem vida é frio corpo sem vida não adora corpo sem vida murmura corpo sem vida diz que o culto é frio corpo sem vida reclama de tudo corpo sem vida não enaltece corpo sem vida não ver a glória de Deus corpo sem vida não ouve o barulho de Deus mas quando o espírito de Deus sopra este corpo quem está entendendo a palavra quem está estendendo a palavra quem está entendendo a palavra sopra e tudo isso agora profetiza versículo 9 profetiza ao espírito profetiza ao filho do homem e diz ao espírito assim diz o senhor Jeová vem dos quatro ventos vem do vem do norte sopra do sul sopra do leste aleluia sopra do oeste sopra sopra espírito sopra neste vale sopra e se eu tivesse tempo eu ia falar sobre esses quatro tipos de ventos quando ele sopra o que acontece e o que ele traz mas eu não tenho mais tempo para isso e o profeta profetiza e diz vento do espírito vento vem dos quatro ventos o espírito vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam para que vivam e observa comigo aqui observe o negócio comigo observe comigo que aqui queridos irmãos tem dois verbos que indica ação o primeiro é vem diga comigo vem para ele soprar o espírito primeiro tinha que vir e eu fui pesquisar a palavra vem no hebraico a pronúncia salve engano é mal que significa vir para dentro quando quando o profeta diz vem vem para dentro do vale e sopra aqui dentro porque mudança só acontece de dentro para fora sopra aqui dentro do vale vem vem tem até um hino que diz assim quando o vento soprar tudo vai tudo volta ao lugar quando o vento mas primeiro ele tem que vir diga comigo vem espírito foi fraco diga vem diga assopra sobre nós esta noite aleluia 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 e quando o vento vem e sopra aleluia aí Ezequiel vê o que ele não tinha visto não vale ainda ele diz e se puseram de pé aleluia 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 um exército grande e extremo aleluia 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 Deus está levantando um exército grande irmãos oh igreja aqui do farol Deus está levantando um exército grande Deus está soprando o vento em nosso estado de Alagoas Deus está soprando o vento aqui em nossa capital Deus está soprando o vento esta igreja está clamando vem 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 e o espírito e o espírito e está soprando no vale e vai levantar gente que estava morta e vai levantar gente que estava caído me ajuda a pregar e vai levantar gente que estava desacreditado porque aonde a palavra vai o espírito vai também aonde a palavra vai o espírito vai também e traz de volta a vida sopra 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 está se levantando um exército grande e quem faz parte deste exército deixa eu ver quem faz parte deste exército ô irmão de glória Jesus quem faz parte eu faço parte deste exército aleluia aleluia levanta uma vez mais a tua mão a palavra de Deus está sobre você profetize profetize você será o Ezequiel desta geração é você sou eu somos nós que Deus vai usar o diabo tem matado a muitos profetas mas ainda tem Ezequiel no meio do vale que tem a palavra de Deus que tem o espírito de Deus e osso seco vai ter que ouvir aleluia 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 e sabe o que vai acontecer e aqui eu encerro versículo 4 diz então me diz profetiza a palavra versículo 6 o profeta diz e ele me diz profetiza o espírito quando ele profetiza a palavra há ruídos há juntamento vem tendões vem carne e vem pele imagina eu tinha vida aí o Senhor aparece Ezequiel de nove e diz e ele me diz profetiza o espírito aleluia e aquilo que estava morto voltou a viver outra vez só que estava dentro de sepulcros ainda e só fica dentro diga comigo só fica dentro foi fraco diga só fica dentro de sepulcro quem está morto só aleluia mas diga outra vez comigo agora mais sepulcro e depois dá um glória para Jesus porque se der eu vou aí te ajudar diga comigo assim mais sepulcro diga mais forte mais sepulcro não consegue conter quem está vivo aleluia 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 aí o Senhor brada e diz Ezequiel e agora ele diz Senhor tinha defunto mas agora está tudo vivo um exército de pé marchando quente pegando fogo porém estão ainda dentro de sepulcros versículo 12 versículo 12 para a gente encerrar aí ele disse portanto tu vai dizer alguma coisa agora profeta aleluia portanto agora profetiza outra vez prepara o louvor vocês têm aquele só para espírito tem prepara aqui em nome de Jesus profetiza agora pela última vez e diz assim diz o Senhor Jeová aleluia vamos ler junto igreja vamos ler junto portanto no 3 1 2 3 portanto profetiza e diz e diz o que assim diz o Senhor Jeová o que é que o Senhor está dizendo hoje eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas ó povo meu e vos trarei a terra dos viventes outra vez levanta a tua mão que eu vou profetizar levanta que eu estou cheio de Deus aqui hoje sabe o que é que está acontecendo hoje primeiro nós vamos profetizar fica de pé para a gente profetizar fica de pé com as mãos erguidas se tu sabe onde fica a direção da tua casa vira tua mão para a direção da tua casa agora isto é ato de fé isto aqui é ato de fé quem é ezequiel aqui dá um amém para Jesus vai fraco quem é ezequiel dá outro amém para Jesus tu vai gritar tu vai falar bem alto aleluia ainda aqui o orso vai ouvir não tu não entendeu não e daqui o orso vai ouvir ele pode estar no norte ele pode estar no sul ele pode estar no leste ele pode estar no oeste mas ele vai ouvir e prado nesta noite de nossos sacos foi fraco de nossos sacos ouvir a palavra do Senhor